Olá, Brasil! Sejam bem-vindos ao Astroviva, um espacinho aqui do Viva, reservado para que eu, Vitor de Castro, traga meus conhecimentos astrológicos, para a gente poder se divertir analisando os signos dos personagens das séries, dos programas e das novelas que fizeram parte da nossa história. E no vídeo de hoje, para a gente comemorar o mês das mães com estilo, você vai conhecer qual personagem das novelas representa a mãe de cada signo. Será que você vai se surpreender ou será que aquela sua personagem favorita tem o mesmo signo que o seu, hein? Vamos descobrir agora! A gente começa com a mãe Ariana, que é a mamusca de Da Cor do Pecado. Uma mulher forte, batalhadora, cheia de energia, só sendo de Ares para dar conta daqueles cinco filhos que enlouqueceriam qualquer mãe. E ela ainda consegue ter pique para dividir os cuidados da casa com o seu quiosque, né? Que tá sempre bombando. Sem contar o fato de que ela é tão Ariana, que ela é lutadora profissional e ao mesmo tempo que cria os filhos como uma general, cheia de puxão de orelha, né? Cheia de castigos. Se alguém se meter com algum deles, ela é capaz de botar essa pessoa para correr com unhas, dentes e alguns socos. A senhora não pode ficar aqui! Batendo no meu filhinho na minha frente! A mãe taurina é a dona santa de Era Uma Vez. Ela cuida muito bem da sua casa e da família toda e é proprietária de um comércio só para poder ter tempo livre e fazer todas as suas obrigações tranquilinha. E além disso, é uma mulher sempre disposta a ajudar e acolher qualquer pessoa que precisa dela e, como quase toda mãe de touro, o seu ponto fraco é o filho. No caso dela, o filho mais velho, Horácio, é quem faz essa mulher virar do avesso, mimar e defender ele como se fosse uma criança. Dona santa, por favor, para de passar pano para o seu filho, gente. Ele é um adulto, minha senhora! Peraí, peraí! Você não tá entendendo nada! Você não percebe que ele agiu com intenção nobre, sim! Com boas intenções, com uma visão mais moderna para a administração da igreja, Cristo! Sabe de quem é a culpa disso? Ô santa, é sua! Você tá me ofendendo também! Em Gêmeos, a gente escolheu a Marina Sintra de Um Salvador da Pátria. Ela faz o estilo mãe articulada, bem informada e, claro, super bem relacionada. Essa mulher conhece todo mundo, sabe histórias de todo mundo e é tão popular que até na política da cidade ela se envolveu. E ela, como boa geminiana, defende as filhas sempre, a qualquer custo, mas assim, sem os argumentos tão concretos, sabe? Ela pode ter razão ou não, isso aí não importa. O importante é jogar as informações e salvar a pele das filhas. Você tem um minuto pra deixar minha filha. Fique longe dela que seu tempo tá esgotado. Longe dela. Agora vamos falar do signo mais maternal de todos, câncer. E a mãe canceriana é a dona nenê de A Grande Família. Essa é a mãe clássica, mais tradicional, daquelas que além de ser uma boa mãe, uma mãe dedicada, ainda é uma dona de casa primorosa que cuida de tudo relacionado ao seu lar e cuida de todo mundo da família. Pode ser pai, pode ser marido, genro, vizinha. E pra ela, os filhos são um bem tão precioso que até quando eles se arranjam com alguém, ela vai logo colocando essa pessoa dentro da casa dela pra ficar todo mundo pertinho dela. Dona nenê é muito carinhosa, muito maravilhosa, mas podia ser só um pouquinho menos apegada, cê não acha? Não, não é uma maricotinha não. Vai beber a sua turma e agarrada com ela. Ah, esse desenho não. E chegou a vez de falar da mãe mais elegante do Zodíaco, a mãe Leonina, que nesse caso é a Cassandra de Sai De Baixo. Ela é uma mãe maravilhosa e muito, mas muito elegante. Até pra ficar dentro de casa, essa mulher se arruma toda, coloca joias, um terninho elegante. Sem falar, é claro, daquele cabelo perfeitamente penteado, cheio de laquê e que virou até referência nacional. E o pesadelo dela é ver a filha ser mal falada, porque como rainha do Arochi, meu amor, ela quer que toda a sua família seja vista como realeza. Então a Magda tem que ser, no mínimo, tão bonita e tão perfeita quanto ela. Olha, Cassandra, você não tinha me dito que era uma festa de Halloween? Você ficou um espetáculo com essa abóbora na cabeça. Cuidado, Cacantibus, cuidado, que inveja da gastrite, hein? Bom, minhas amigas ficaram loucas, mas louquinhas por um cabelo igual o meu. Coisa impossível, não é? Porque Deus quebrou a forma depois que me fez. A forma e o espelho. E depois vamos pra virgem e a mãe virginiana é a Celinha de Toma Lá da Cá. Ela é a mãe controladora que quer que tudo esteja perfeitamente limpo, ajustado, organizado, tanto na sua casa quanto com o filho, claro. E pra conseguir tudo isso, ela coloca regra em tudo e até em cima dos outros. Mas como nessa história quase ninguém segue a programação dela, ela tem até uns leves ataques do coração. Mas eu não culpo eles não, viu, Celinha? Pra gente que não é virginiano, é difícil seguir tanta regra, né? Dá um desconto pra gente, vai. Agora chega, não vamos mais mexer nos móveis. Deixa eu ver, acho que tá bom, né? A senhora acha. Deve ser a única daí. Bozena, você não entende disso não, tá? Isso aqui é Feng Shui, uma filosofia chinesa que se usa em decoração. É pra aliviar o estresse do cotidiano. A mãe de Libra, além de ser encantadora, vive apaixonada. A Helena, de mulheres apaixonadas, não tinha como ser mais libriana. É belíssima, é charmosa e vive o típico romance libriano da mulher que fica dividida entre dois homens. E como mãe, o coração libriano dela grita e ela vive preocupada com o filho. Se tá se comportando, se toma banho, se comeu, se estudou, tudo porque ela liga muito pro que os outros vão pensar dele. E claro que, independentemente do tipo de confusão que o filho arranje, ela vai se virar pra resolver os conflitos que virão com muita diplomacia pra poder equilibrar a casa toda. Bem libriana. Deixa de ser chorão, Lucas. Eu faço outro pra você. Mas esse pedinho era o mais gostoso. Gente, o que que tá acontecendo aí? Ela roubou meu sanduíche. Um pedacinho, olha. Cara, não posso acreditar. Para, não implica com ele hoje. Você não tá vendo que ele tá todo assim, caidinho. A mãe escorpiana é forte, é guerreira e é focada em defender os filhos a qualquer custo, tá? E a preta de Da Cor do Pecado tem todas essas características. Ela é uma mulher super dedicada ao filho, tanto que depois de sofrer uma injustiça enorme, ela decide sair de São Luís e ir até o Rio de Janeiro só pra que o filho conhecesse a família do pai. E mesmo quando a vida dela virou um inferno por causa disso, ela ainda conseguiu se reinventar completamente e continuar lá, firme, forte e mostrando pra todo mundo que escorpiana, quando quer alguma coisa, meu amor, não tem ninguém que detenha. Ai, me larga! Se a sala não for embora agora, eu vou chamar a polícia e dar queixa da senhora. Queixa do que? Não fiz nada demais, tô tentando falar com o doutor Afonso, será que isso é crime? Eu já lhe disse, nós recebemos instruções pra não deixar que ninguém se aproxime do doutor Afonso. Vambora, amor. Não, Raia, a gente só vai embora depois de falar com seu avô. Desculpa, mas eu não posso deixar que a senhora espere aqui. Por quê? Que eu saiba a rua pública, se eu quiser eu posso passar o dia aqui. Agora vamos pra mãe mais animada de todas, a mãe Sagitariana, que nesse caso aqui é a Copélia de Toma Lá da Cá. Gente, é só olhar essa mulher pra você ver o quanto ela é divertida, o quanto ela é festeira, ela adora um rolezinho, uma biritinha. E é uma mãe super descolada, né? Bem humorada, tira sarro da filha, tira sarro dos netos o tempo todo. E aliás, ela é tão jovem que se recusa a ser chamada de avó, viu? No máximo é parenta. Mas tá certa, né? Com esse pique todo, ela deixa qualquer vovozinha no chinelo. A Copélia é tão maravilhosa e tão engraçada que com certeza deve ser o máximo ter ela como mãe. Mãe, será que você podia levar o Adonis com você? Hoje eu quero ter uma noite com meu marido, só nós dois. Não, não posso levar ninguém, você lhe imagina. Por quê, mamãe? Você vai aonde? Eu vou à festa do cutuca. Cutuca, mamãe? O que que é isso? A festa do cutuca é para as pessoas que amam a arte de cutucar. Nosso tema é, Selinha, quem cutuca com sabedoria é catucada todo dia. Chegou a vez da mãe capricorniana, que nesse caso aqui é a Teodora da novela Sassaricando. Ela é rica, uma mulher bem-sucedida, empresária e se importa muito com o status que a sua família tem, principalmente como a filha tá sendo vista por todo mundo. Mas é do tipo de mãe que dá bronca no marido e na filha até que eles se comportem da maneira mais adulta e mais responsável possível. É uma mãe séria assim, focada, mas muito dedicada a oferecer para a família toda tudo do bom e do melhor para que eles tenham toda a estrutura necessária para poder viver bem. Mamãe, é que eu preciso um favorzinho da mamãe. Será que dá para mamãe fazer? Claro. É que eu, Leozinho, a gente vai fazer uma reunião lá na nossa casa em Angra. Será que dá para mamãe emprestar o avião? Olha, meu amor, mas eu precisava nem ter pedido. Imagina, o que é meu é seu. Dona Brigitte, mande o piloto aqui para combinar uma viagem com a minha filha e o meu genro. A mãe aquariana não poderia ser melhor. É a dona picuxa de doce de mãe. Essa mãezona, que já é avó, é a pessoa mais para frentex da família toda e dá um banho de solidariedade, de inteligência e de teimosia, né? Que são características bem aquarianas. Além disso, ela tem uma das maiores qualidades desse signo. Ela adora ensinar. Ensinar como cozinhar, como costurar, como limpar a casa, como tratar as pessoas. Os filhos não têm muita paciência com ela, não. Mas eu acho que quem sai perdendo são eles, viu? Que não aproveitam tanto conhecimento reunido numa mãe só. E a gente termina falando sobre a mãe pisciana, que tinha que ser ela, gente. A mãe mais querida de A Viagem. A dona Maroca, super sensível e emotiva, é a mãe apaixonada pelos filhos de uma forma tão intensa que nem se dá conta das coisas ruins que eles fazem. E pra piorar, ela se achava até culpada pelos erros deles, gente. Vê se pode. E era tão ligada aos filhos que mesmo depois da morte deles, ela continuava conectada através dos sonhos, né? Encontrava com eles, recebia mensagens. Dona Maroca era uma mãe muito fofa e, com certeza, muito pisciana. Filha, tá aqui o filho. Oi, minha querida. Oi, você tá linda. Oi, minha filha, minha filha. Eu aqui posso fazer tricô? Claro que pode, mamãe. E essas foram as mães de cada signo. E aí, você se identificou? Reconheceu alguém nessas personagens maravilhosas? Já deixa seu comentário aqui embaixo e fala aqui pra gente qual personagem de qual programa ou qual novela você quer ver aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e eu te espero aqui pra mais um Astro Viva. Um beijo! Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti